Não tem jeito. Quando chega o fim do ano, a gente é natural, a gente se esbaldar na ceia, dar aquela exagerada na comelança, né? Mas nem sempre a comida cai bem, porque às vezes a gente exagera muito, o zóio é maior do que a barriga, entendeu? E aí o nosso organismo pede uma trégua. Pensando nisso, a nutricionista Juliana Ebran vai explicar quais são os alimentos que podem ajudar a gente, assim, na eliminação das toxinas e como preparar sucos detox para se recuperar depois de exagerar na comida ou nas bebidas, é, minha gente. Seja muito bem-vinda, Juju! Sabe? É sempre um prazer, uma alegria estar em seu programa. Prazer é nosso, Ju! Agora falando de um assunto tão em alta, né? Tão em alta, que todo mundo fala assim, acho que eu exagerei. A gente tem uma chefe aqui, a Dalvinha, que ela fala que se a gente exagera e toma um chazinho depois, ajuda. Mas não sei, será? É bem por aí, né? É que assim, né, Arbi? Esse mês de dezembro é um mês comemorativo, né? E que essas comemorações estão associadas a alimentos mais calóricos, mais gordurosos, com a presença de um docinho, às vezes, e na grande maioria a presença do álcool, porque é comum as pessoas brindarem, comemorarem, tomando um vinho, uma caipirinha, uma cerveja. E isso gera um trabalho maior, realmente, para os nossos órgãos. Que não estão acostumados com isso, né? Exatamente. A nossa digestão fica um pouco mais lenta, dá aquela sensação de azia, queimação, má digestão, né? O nosso fígado tem que trabalhar mais para metabolizar todas essas gorduras, fazendo aumentar a produção de bile. O nosso intestino fica desequilibrado, porque as nossas bactérias intestinais ficam bagunçadas com um tanto de açúcar, álcool, gorduras. Então, agora, esses alimentos, eles vão ajudar o nosso organismo a colocar para fora essas toxinas. Boa! Vamos fazer uma livre aí, né? Vamos dar uma pisada no freio, porque ainda vai ter mais algumas comidinhas aí no Réveillon, né? Umas bebidinhas. A gente aproveita esses dias para melhorar mesmo as nossas funções digestivas, a função dos nossos rins, do nosso fígado e do nosso intestino, que fica comprometido. Fica bastante. Então, com essas dicas aqui, é bom que, além de equilibrar o nosso organismo, a gente se sentir melhor, porque esses sintomas são clássicos, né? Cai a energia, fica mal disposto, o intestino fica ruim, às vezes dá dores de cabeça, né? Então, não é bacana em todos os sentidos. Ainda pode eliminar uns quilinhos e se sentir bem, já ficar motivado, né? Para começar o ano de maneira mais saudável, com mais saúde. Então, a gente pode fazer, de repente, essa semana e podia fazer no depois também, né? Exatamente. Já aproveita essas dicas, faz agora esses dias e já começa o ano novo com uma faxina geral no organismo aí. É bom, né? A gente fala do check-up, né? No médico, a gente fala de várias faxinas em casa, né? Para a gente doar o que a gente não está usando. Vamos fazer um ano-corpo também, para a gente começar o ano bem. Exatamente. Que dicas você trouxe para a gente? Tem alguns alimentos, é isso? Exatamente. É caprichar, como você falou, o chazinho da espinheira santa, a gente utiliza até na fitoterapia. É uma folhinha que facilmente encontra-se nos mercados, de maneira fresca, faz uma infusão e toma esse chazinho um pouquinho antes das refeições, para melhorar essas funções gástricas e melhorar a nossa digestão. É excelente esse chazinho. Antes da gente fazer a refeição. Exatamente. Tá. E alguns alimentos, então o que é legal também? Caprichar na ingestão de alimentos que tem maior teor de água, porque daí ajuda também o nosso organismo a se hidratar, porque o álcool faz muita desidratação no nosso corpo, né? Como abobrinha, couve-flor, o repolho, a melancia, uma fruta que é riquíssima em água e também de forma refrescante vai ajudar nesses dias mais quentes, né? Os vegetais verdes escuros, eles aceleram a produção do nosso fígado, então eles dão um suporte maior para o nosso fígado excretar, fazer, como a gente fala na nutrição, a detoxificação dessas toxinas que estão presentes no nosso organismo. Então capricha, né? Pode fazer um suquinho de couve, pode fazer uma couve refogadinha, a couve mesmo fininha, crua na salada, põe um limão temperadinho, fica uma delícia. E também a Bia é importante, é dar uma reduzida nesses dias no consumo das proteínas animais, já que comeu bastante no Natal, né? Então tira um pouquinho das carnes vermelhas, né? Do frango, até mesmo do peixe, fica nos vegetais, nas frutas, que o próprio organismo já vai se equilibrando de maneira mais saudável e refrescante também, esses dias estão muito quentes, né? Gente, se a gente aproveita e vai comer salada, né? Se a desculpa no inverno é que a gente não come porque tá frio, agora a gente vai ter que comer, não tem outra desculpa. Exatamente. E aqui, Aby, a gente vai preparar três sucos que vão acelerar esse processo de detoxificação. E como que eu posso tomar esses sucos? É, esses sucos podem ser tomados pela manhã em jejum, melhor ainda porque a gente acorda vendo um jejum, né? Que a gente tá dormindo, a gente levanta, faz esse suquinho, toma, espera um pouquinho pra poder fazer um café da manhã saudável. Alguns alimentos já podem até ser incluídos ali numa salada de frutas, que nem o caso da sementinha de chia, linhaça, né? Que já dá pra gente associar o psyllium. O psyllium é uma fibra que ele tem a capacidade de captar bastante água. Então ele vai gerando um gelzinho protetor pro nosso estômago, vai melhorando as funções do nosso intestino. Então são todos alimentos fáceis, práticos, que é fácil de ser incluídos durante o dia todo também. Boa, então vamos para essas receitinhas. Então assim, qual que a gente vai fazer primeiro? O primeiro a gente vai fazer esse, Abe. A cenoura, ela tem bastante potássio. Os alimentos que tem bastante potássio ajudam a eliminar sódio do nosso organismo. Então como a gente consome mais carnes, bebidas, muitos temperos, é nítido os pacientes reclamarem que estão mais inchados, que tá com bastante fazendo edemas alguns, retenção de líquido. Então os alimentos que tem bastante potássio, eles vão ajudar nesse processo de detoxificação. Que a gente vai usar a cenoura, daí é fácil, coloca aqui no liquidificador a cenourinha. Com casca mesmo. Pode ser com casca mesmo. A beterraba é muito até famosa na atividade física, porque ela tem uma substância que se chama nitrato, que ela melhora a nossa circulação sanguínea. Então é um alimento fácil, econômico, fora que a cor do suco fica linda e a gente vai estar melhorando a nossa circulação sanguínea nessa eliminação das toxinas. E a maçã, que é rica em pectina, que a pectina também é uma fibra, que vai gerar esse gelzinho no protetor no nosso estômago, melhorando a nossa digestão e ainda promovendo melhora nas funções intestinais. Então é só colocar assim, a quantidade, depois a gente escreve certinho, né? É, a gente vai colocar no Instagram, mas a Ju colocou aqui, ó, uma cenoura com casca, uma beterraba sem casca, uma maçã com casca e 100ml de água. Exatamente, daí a gente vai bater. A cor fica linda, né, Vi? A cor fica muito bonita. E até tem aí pra você provar. Um suco muito gostoso, colorido. Ju, tem gente que coa ele. É, pode coar. Pode coar. Pode. Mas se quiser tomar assim, melhor ainda, que tem bastante, tem muitas fibras aqui. Né? Então a gente pode até bater um pouco mais em casa, que a gente não tem esse tempo aqui. E bater e tomar ele assim, né? É, é uma delícia. O máximo que eu vou fazer é comer. É, come espadacinho, exatamente. Hum, ele fica docinho. Não é? É, a beterraba tem um docinho especial, né? Fora essa cor maravilhosa. Já tá promovendo aí, Vi, seu detox já tá se iniciando, desde agora. Já vão começar já. Já aproveitei, tem alguém que tá fazendo pra nós aqui. Fica muito bom. Gostei. Vamos para o próximo. Isso. O segundo, mais fácil ainda. A gente vai bater a melancia, que é uma fruta riquíssima em água, e licopeno também, um nutriente super importante. Com o gengibre, que ele também acelera as funções gástricas, principalmente, melhora muita digestão. E o pozinho da linhaça, que também quem não tiver pode usar a chia no local. Então, que são... Essa tá trituradinha, né? Que é o pozinho mesmo. Isso, exatamente. Mas pode também, a Bia, usar a sementinha. Que alguém quiser, pode coar a sementinha. Que não tem problema. Ou bebê-la mesmo, que não vai ter problema nenhum. O gengibre a gente pode usar em várias coisas que a gente vai fazer também, né? Exatamente. Pode ralar em cima da comida, num franguinho, pode bater no suco. Fica super legal. Vamos bater. Aí, facinho esse, hein, gente? Nossa, super fácil. E você vai ver, vai sentir, no caso, o gostinho do gengibre. Que delícia que fica. Ó, só o aroma daqui dá pra sentir. Sentei. Eu adoro gengibre. Super gostoso. Esse é bom, hein? Marave cherry. Refrescante. Marave cherry. Bem refrescante. Que delícia. Muito bom, né? Bom. Até pras crianças, também é legal, pode colocar numa forminha de picolé. Fazer tipo um sorvetinho. Fazer tipo um sorvetinho. Colocar no saquinho, fazer aquele sacolé, chup-chup, né? Boa. Fica uma dica também. E o último, não menos importante, que é o mais fácil, até o mais comum, que é usar abacaxi. O abacaxi, ele é riquíssimo numa enzima que chama bromelina, que ele melhora muito a nossa digestão, principalmente após o consumo de proteínas, bem legal. Por isso que às vezes a gente até serve com carne, né? Exatamente. A Bia, as folhinhas de hortelã, que estimulam muito também nossas funções digestivas. Olha que umas folhinhas super bonitas. Essa folhinha aí é uma folhona. Exatamente. E aqui pode até colocar uma água ou água de coco, no caso. E é só bater também e tomar. Então a gente já vai bater. Vamos fazer já. Esse aqui, o Rogério ficou de olho nele já. Todos vocês de casa repararam sem açúcar, minha gente. Exatamente. Não é, tia Bia, não vamos colocar açúcar. Não vamos colocar açúcar, não. Porque a gente já comeu os docinhos no Natal, né? Gente, já tá cheio. Olha que lei de açúcar. Olha que bonito, parece até uma limonada. Olha que delícia. Exatamente. Coloca um gelinho. Esse é o melhor. É o melhor, né? Que delícia. Então uma coisa prática, são alimentos simples, fáceis. E é como você falou, pode usar também de outros preparos. Se não quiser usar o suco, esses mesmos ingredientes podem ser usados na salada. Eu como salada de folhas cruas com hortelã. Fica gostoso. Fica uma delícia. Né? Ralar o gengibre na salada, usar a sementinha de chia ou linhaça. Cortar apenas as frutas e comer como é melancia ou abacaxi. Já volto a ciliano bastante. Então assim, façam da maneira que acharem melhor, mais fáceis, que agradam mais o paladar. Mais faça. É, mais faça, exatamente, né? Não pode deixar de fazer e muito menos deixar de se cuidar e continuar fazendo os erros. Porque, eu falo, esses erros, eles vão acarretando problemas e prejuízos pra nossa saúde, né? A gente acostuma a comer o docinho, a comer demais. E aí a gente vai embalando, embalando quando vê. E depois o intestino que fica desequilibrado, depois a digestão que fica ruim, né? Exatamente. Depois é uma dor de cabeça que associa, depois é um inchaço que liga, por exemplo, no caso das mulheres com uma TPM, que já tá uma relação hormonal já em desequilíbrio, né? Então assim, tudo isso vai trazendo prejuízos. Então não, vamos fazer coisa saudável, gostosa. Se cuidar. E que vai trazer alegria também pra gente, porque é gostoso, né? Porque a gente fica bem humorado quando a gente tá comendo bem, viu? Exatamente. A gente fica bem mais bem humorado. Aproveita você de casa, segue a Ju na internet, porque essas receitas todas vão estar no nosso Instagram, mas ela tem várias outras receitas também no Instagram dela. Arroba Juliana Ebran, tudo junto. E o WhatsApp é o 12992211408. Ju, feliz ano novo. Obrigada. Seja sempre bem-vindo pra você, por ser um marido, pra sua família, pros seus pais, tão queridos. Tudo de bom, um ano muito abençoado pra gente, né? Pra todos nós. Vai ser. Um beijo pra você, pra mamãe. Obrigada por tanto carinho, viu? Obrigada, eu que agradeço. O diretor já falou que o ano de 2022 você vai cuidar dele. Ah, vai ser um prazer. Você mesmo, com certeza. Obrigada, Arroba. Um beijo de bom pra você, viu? Pra nós. Pra nós. Amém. Obrigada. Obrigada.